Bom dia, bom dia aí galera Saindo aqui ó Da Timac ali ó Vamos uma camassaria aí ó Tá vendo aí pessoal Aqui é a Timac né E aqui ó Do lado dela Aqui é a Yara Tá vendo Onde tem esses caminhões aqui Tá vendo onde tá esses caminhões aí ó É a Yara Tchau